Início Internacional Seleção Rui Jorge Não estivemos ao nosso nível na primeira parte Selecionador Sub-21 comentou a vitória de Portugal sobre a Suíça 4x2, que contou com 4 golos portugueses na segunda parte. Análise, não estivemos ao nosso nível na primeira parte, falhamos no primeiro momento de pressão e não o fizemos com intensidade suficiente. Ao intervalo, foi isso que disse aos meus jogadores. Não fiz grandes correções a nível tático, mas abordamos a forma como estávamos a fazer essa primeira fase de construção e a pouca segurança que estávamos a ter na posse de bola. Segredo da vitória, era, basicamente, uma questão de acreditar mais e não ficar a meio caminho na pressão com o receio de sermos surpreendidos nas costas da linha defensiva. Melhoramos esse aspecto na segunda parte e o nosso jogo também melhorou, a partir do momento em que começamos a recuperar mais bolas, ganhamos confiança. Fizemos um golo que também ajuda muito quando estás numa situação de desvantagem de dois golos. Penso que isso nos permitiu fazer uma boa segunda parte. Objetivo, ainda estamos pouco seguros para o lugar onde queremos ir. Uma fase final Sub-21 exige outra segurança e controlo sobre o jogo. Ainda não estamos nesse patamar, mas estamos a caminhar nesse sentido, já vimos muitas coisas boas, mas precisamos de continuar a crescer. Já perdemos alguns pontos, mas sabemos, porque é matemático que se ganharmos os nossos jogos seguimos em frente. A nossa vontade vai ser sempre ganhar e vamos fazer tudo para o conseguir, estamos melhor agora do que estávamos antes deste jogo. A nossa vontade vai ser sempre ganhar e vamos fazer tudo para o conseguir, estamos melhor agora do que estávamos antes deste jogo.